Música Amor sem igual capítulo 140 Ao ver Neco e poderosa assustados Leilinha revela que estava brincando e que jamais faria isso com a amiga Mozart vai até a casa de Oxente e Cindy fica com medo de ser presa Porém Oxente e José Antônio conseguem despistar o policial Miguel pede a ajuda de um investigador particular para encontrar poderosa Tobias vai até o presídio pedir que Leandro lhe ensine a lavar dinheiro na delegacia Rosa Flor e o delegado federal Jorge confrontam Fonseca sobre sua parceria com Tobias Obrigada por sua visita Se inscreva em nosso canal Compartilhe este vídeo com seus amigos Deixe seu gostei Deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela Até a próxima Tchau Tchau